O que é o Espírito Santo? Até porque, se vocês pensarem aí, pesquisarem e tal, vocês vão ver que tem diversas pessoas que estudam muito a Bíblia, mas estudam ela como um livro. Pessoas que não são convertidas, que não tem Espírito Santo e tal. E elas estudam a Bíblia como se fosse simplesmente um livro. Você consegue fazer isso. Mas quando você tem o Espírito Santo, a Bíblia vira algo muito mais do que isso. Uma pergunta. Vocês já tiveram um professor, um chefe ou algo do tipo, alguém que estava passando alguma coisa para vocês e ela odiava aquilo que ela estava fazendo? Ela detestava. Um chefe que já estava cansado de fazer o que ele fazia e ele tinha que passar o trabalho para você. Ou um professor que detestava a matéria que ele estava dando e ele tinha que passar essa matéria para você. Alguém já teve? Ninguém teve? Todo mundo teve professor só legal, que gostava. Como que eram essas pessoas? Eles passavam bem ou eles passavam mal? Mal, né? Eu tenho um exemplo, de novo, na minha faculdade. A gente tinha uma matéria na engenharia que chama Mecânica dos Fluidos. É super legal a matéria, vocês já imaginam. Mas, é, engenharia é tudo legal, a Thais está falando. Mas, Mecânica dos Fluidos, ela estuda o comportamento dos fluidos em várias situações. É uma matéria bem difícil. É uma das matérias que mais reprovam na engenharia mecânica, elétrica, esse tipo de coisa. E, na minha faculdade, a gente tinha dois professores. Um que gostava muito da matéria, escreveu livros sobre a matéria e tal, sobre os temas disso. E um outro que, meu, ele ia lá só para dar aula. E, na faculdade, quem já está sabe como que é. Você não tem muito fixo o negócio da sala. Tipo, ah, não, essa é a minha sala. Eu sou da oitava A, eu sou da B, eu sou da C. Tipo, faculdade não. Faculdade é meio que, tipo, você vai e quer assistir uma aula do outro semestre, você assiste. Do outro curso, se tiver outro curso, você vai lá e assiste. Até mesmo quem não é da faculdade, se quiser entrar lá, consegue assistir aula. Faculdade é uma coisa mais tranquila. Pelo menos até quando eu me formei ainda era. Acho que hoje ainda continua a mesma coisa. Mas, então, o que que acontecia? Na minha faculdade, para vocês terem uma ideia, como a engenharia é difícil, a gente tinha cursinhos para você passar de semestre, para você passar de ano. Para passar de ano, tinha uns cursinhos em volta da faculdade, lá, e aí você fazia as matérias no cursinho e tal. Só que chega num determinado semestre que não tem mais o cursinho. E mecânica dos fluidos não tinha o cursinho, então o pessoal não tinha, tinha que aprender na faculdade. E aí você tinha esses dois professores, um que gostava muito e um que não gostava nada. Cara, para você assistir a aula do professor que gostava muito, você tinha que chegar muito cedo na faculdade. Porque senão você não tinha lugar. Em compensação, a do outro, era todo mundo pedindo para assinar a lista lá e tal, mas assistia a aula no outro professor. Porque quem gosta daquilo que está fazendo, ele faz o melhor. Ele passa da melhor forma e fica muito mais compreensível. Vocês lembram qual era o propósito do Espírito Santo? Quando a gente falou no primeiro, foi a primeira palavra. Que o propósito dele, como o pessoal falou ali, o Matheus falou, é ele ser o consolador, é ele ser o ajudador. E o ajudador aí, quando a gente viu lá do original, o ajudador nada mais é do que ser aquele que ajuda a gente a cumprir o nosso propósito. Então ele gosta muito do que ele faz. Ele faz o melhor. Ele é o próprio Deus, então ele faz o melhor. João 16, 12 a 15, diz o seguinte. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, vou-lo anunciará. Então, como a gente já falou, o Espírito Santo é a ação. Ele é a ação de Deus através da nossa vida. Então ele é o consolador, ele vai nos ajudar, ele vai fazer com que a gente haja conforme o que Cristo determinou. E o Espírito Santo vai falar exatamente das coisas de Jesus para a gente. Então ele vai trazer para nós, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, as coisas que Jesus deixou ensinado para nós. Jesus é Deus carne, e o Espírito Santo é Deus Espírito. Então ele veio para nós, ele está disponível para nós. Para quê? Para que a gente possa agir de maneira santa. Que a gente possa agir conforme o que está escrito na Bíblia. E aí aqui uma coisa interessante. Não sei quantos de vocês já repararam, mas até mesmo Jesus não fez nada sem o Espírito Santo. Jesus iniciou o ministério dele, depois que ele foi lá e foi batizado nas águas com João Batista. E logo depois disso, está lá em Lucas 4, 14 e 15, diz o seguinte. Então voltou Jesus para a Galiléia, no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas dele, e por todos era louvado. Então ele buscou o Espírito. A partir do momento que ele foi batizado, o Espírito Santo vem sobre ele. Tanto que tem até a imagem da pomba, que pousou sobre ele, tem a discussão se o Espírito Santo é uma pomba. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Mas o ministério dele começou ali. E a partir dali, ele foi para o deserto. A partir do momento que ele recebeu o Espírito Santo, que está lá em Lucas 4, 1, ele foi levado ao deserto. Eu peguei só um pedaço do versículo. E na sequência diz, terminados os 40 dias, que Jesus ficou em jejum esses 40 dias, teve fome. Então o que aconteceu? Jesus iniciou o seu ministério depois que ele recebeu o Espírito de Deus. E ele recebeu de uma tal forma, que ele deixou com que o Espírito o levasse para o deserto, para que ele fosse tentado. E ele deixou o Espírito agir de tal forma, que nem o físico dominou sobre ele. Porque ele ficou 40 dias sem comer, e aí fala assim, terminados os 40 dias, teve fome. Ou seja, durante os 40 dias ele não teve fome. Então quando a gente deixa o Espírito Santo agir sobre nós, ele tem controle sobre todas as coisas. O que Jesus está mostrando para a gente aqui, é que você pode deixar com que o Espírito Santo tenha domínio até sobre o seu físico. E se Jesus precisava buscar o Espírito Santo, por que a gente não vai precisar? Se Jesus teve que ter o Espírito Santo para começar o seu ministério, por que que nós, meros mortais que precisam muito, que não temos toda a sabedoria, não somos o próprio Deus, não iremos buscá-lo, não iremos ouvi-lo. E para que a gente receba, a gente aceita Jesus como o Senhor e Salvador, e a gente recebe o Espírito Santo nesse momento. Só que você pode determinar como você vai lidar com isso. Como que você vai, entre aspas, trabalhar com o Espírito Santo. Portanto, aqui a gente pode falar de níveis de relacionamento. O pessoal que estava no Lovia, algumas coisas eu vou repetir, porque lá, no fim, a gente acaba falando de relacionamento também. E por incrível que pareça, as palavras foram feitas totalmente diferentes, mas no fim a coisa foi meio junto. Mas você pode determinar níveis de relacionamento. E com o Espírito Santo você tem três níveis de relacionamento. O nível mais baixo. É o nível natural, é o nível físico, que a gente pode dizer. O que é o nível mais baixo, que é esse nível físico? É o primeiro impacto. O nível físico é o nível de relacionamento onde começam a maioria dos relacionamentos amorosos, românticos. Ele é bonito, ela é bonita, tal. É um nível totalmente superficial. Você olha para a pessoa, você acha ela uma pessoa bonita. Ou você olha para a pessoa, você acha aquela pessoa metida. Ou você olha para a pessoa e você acha a pessoa uma pessoa legal. Tipo, ah, o cara parece ser legal, tal. Enfim, é uma coisa totalmente superficial. Espírito Santo não pode ser superficial. Você tem que ter uma coisa mais profunda com ele. Por ser assim, por ser superficial, é o tipo de relacionamento onde acontecem os principais julgamentos errados. Então, como eu falei, você pode simplesmente olhar e falar ah, não, aquela pessoa é chata, aquela pessoa é metida. Ou é a pessoa que eu quero para a minha vida. Tipo, você tem um relacionamento onde você acha a pessoa bonita e só porque ela é bonita, ah, não, tenho que casar com ela porque ela é bonita. Será que é só isso? Será que é só isso que precisa, tal. Num primeiro momento no relacionamento, ok. A maioria dos relacionamentos, como eu falei, ele começa nesse ponto. Mas ele tem que se desenvolver. Ele tem que ir mais profundo. Com o Espírito Santo também. Quando você aceita Jesus, você tem o primeiro impacto. Você tem uma visitação e você começa a ser convencido do seu pecado. Se você não mudar, fica só nisso. Fica só no superficial. E qual que é o problema de tudo isso? Trazendo para o nosso dia a dia. Imagina num relacionamento amoroso. Você tem um relacionamento só superficial, a pessoa é legal, tal. A pessoa é bonita, tal. E vamos que vamos. Você não vai ter interesses emocionais sobre aquela pessoa. Você não vai querer conversar com ela. Não vai ser ela que você vai buscar quando você tiver um problema. Não vai ser com ela que você vai querer contar quando você tem alguma novidade, tal. Eu e a Patrícia, a gente sempre fala que o mais legal de acontecer alguma coisa com a nossa vida é chegar em casa e um contar para o outro. Às vezes a gente está acontecendo coisas assim, e aí ela pergunta, ah, não, por que você não contou para fulano, tal. Cara, não deu vontade. Tipo, eu queria contar para você primeiro, para a gente ver e tal. Então, assim, quando você fica no nível superficial, você não tem esses interesses. E aí, imagina que você está falando do relacionamento de duas pessoas que podem vir a casar, ou um namoro e tal. A parte legal, físico, você está com uma pessoa bonita e tal, você está com uma pessoa que é atraente para você e tal. Mas, na hora de conversar, você vai procurar nas suas amigas, você vai procurar nos seus amigos. Na hora de pedir um conselho, ah, não, tipo, cara, a gente não tem muito a ver. O que essa pessoa fala, para mim, não vale muito. Então, é muito perigoso você ficar só nesse nível mais baixo. Claro que, para pessoas que não vão, para tipos de relacionamento, que você não vai levar em frente, tudo bem você ficar aí, você ficar nesse ponto. Às vezes você acaba de conhecer uma pessoa, a primeira impressão, às vezes, vai ficar daquela pessoa, porque você não vai ter segunda ou terceira. Você vai ficar naquela primeira impressão. Um segundo nível de relacionamento. O nível da alma. Ou da personalidade de uma pessoa. Eu considero que esse tipo de relacionamento é um relacionamento que a gente tem com os nossos amigos, principalmente. Com os nossos familiares, nossos pais. Por quê? É um relacionamento que ele não vai olhar a parte física. Um exemplo dentro da Bíblia seria o relacionamento entre Davi e Jônatas. Se a gente olhar lá em 1 Samuel 18.1, diz o seguinte. Ora, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jônatas se ligou com a alma de Davi, e Jônatas o amou como a sua própria alma. Então, a conexão deles era uma conexão de alma. Era uma conexão... O que se seguiu ali foi um relacionamento verdadeiro, que eles se admiravam, que eles queriam conversar um com o outro. Então, Davi procurava Jônatas, Jônatas procurava cuidar de Davi quando Saul estava perseguindo ele. Depois, segundo a Samuel 1.26, diz, Angustiado por ti, meu irmão Jônatas, muito querido me eras, maravilhoso me eras, me era o teu amor, ultrapassando o amor das mulheres. Então, esse é o nível da alma. Ultrapassando o amor das mulheres, por quê? Porque não importava que era um homem, que era o amor dele. É digno você ter, eu amar, um amigo meu. Eu tenho muitos amigos muito próximos, que eu amo mesmo. Que eu quero cuidar, que eu quero bem e tal, e são pessoas que eu quero me abrir. Quando eu falo que eu amo a Patrícia, também é nesse sentido. Então, eu tenho prazer em conversar com ela, tenho prazer em dividir as coisas com ela. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Então, a gente falou lá que é muito perigoso a gente ficar só no nível superficial, porque o superficial não influencia muita coisa na gente. Você tem uma impressão a respeito de algo. Aqui já não. Aqui você já conhece, aqui você já está mais profundo, você sabe como pensa, você sabe o que agrada, você sabe o que desagrada. Então, o nível da alma é o nível da personalidade da pessoa. Então, você já tem uma conexão com aquela pessoa no sentido de, tipo, as coisas que ela fala me agradam, a forma como fala, o jeito que pensa, esse tipo de coisa. E assim você vai se aprofundando com ela, com o Espírito Santo também. Ainda não é o nível ideal, mas é algo que você já pode ter uma troca interessante com ele. Esse nível de alma é o nível que eu, pra mim, vendo e quando eu estava estudando a respeito disso, é o nível mínimo que você tem que ter com o seu marido, com a sua esposa, por exemplo. O nível mínimo que você tem que ter, e foi justamente por isso que eu falei sobre isso também no Loveya, é esse. De você admirar a pessoa, de você poder conversar com ela, de você gostar de conversar com ela. De você entender as preferências, entender aquilo que também não agrada. Você ficar só no superficial, só no rostinho bonito, não vai durar pra sempre. Essa semana, eu falei pra vocês na semana passada, que a Patrícia teve a mastite lá e tal. Cara, ela ficou bem derrubada. Alguns dias, bem só na cama e tal. E, cara, eu saia de manhã, ela estava de pijama, eu voltava à noite, ela estava de pijama. E aí, se você tem um relacionamento só no... Ah, não, ela se arruma bem, ela é cheirosa. Claro, a Patrícia tomava banho, estava cheirosa, mas ela não estava se arrumando todo dia pra mim, não sei o quê, ia lá e ficava, me recebia, fazia a janta, fazia... Não. Cara, ela estava doente. Se você não tem o mínimo de profundidade no seu relacionamento, cara, de uma a duas. ou você vai largar a pessoa de lado, vai deixar, meu, se vira aí. Ou então, você simplesmente vai falar, meu, não é pra mim. Não é pra mim e tal. Então, por isso que eu falo, esse tipo de relacionamento da alma é o mínimo que você tem que ter com uma pessoa que você quer casar, enfim, quer dividir o resto da sua vida. Porque, em momentos como esse, na hora que eu vi ela lá, a minha vontade era, cara, vou cuidar, eu vou fazer o melhor, e tal, eu estava até falando pra eles lá que eu fiz um negócio muito errado, que eu, tipo, eu cheguei assim, e, cara, ela não estava conseguindo fazer muita coisa, né? E aí a cadeirinha que a Beatriz janta estava tudo suja lá, e ela já estava dando mamar, ia dormir depois, aí eu vi a cadeirinha e falei, putz, vou dar uma limpada, né, meu? Só que aí eu peguei o pano de prato. Aí eu peguei o pano de prato, tipo, beleza, limpei e tal, não sei o que, só que, meu, na hora que eu, na hora que eu terminei, eu fui, lavei o pano e coloquei lá no lugar, lá do fogão que fica sempre. Meu, ela saiu, ela pegou o pano e falou assim, nossa, por que o pano está molhado? Eu falei, ah, não, porque eu limpei a mesa e limpei a cadeirinha e tal, ela, você limpou a mesa e a cadeirinha com o pano de prato, que a gente vai secar os pratos, enfim, foi um erro, mas, tipo, eu quis ajudar, entendeu? Mas, tipo, esse exemplo é só para vocês entenderem a diferença entre o superficial, onde você fica só no rostinho bonito, tipo, cara, se fosse só no superficial, eu ia falar, meu, tipo, ela não merece o meu o meu esforço de tentar limpar e tal, tipo, ela não está nem, está de pijama e tal, não sei o que, meu, deixa para lá, mas não, você quer cuidar, você quer fazer o melhor para a pessoa, então, mesmo assim, você vai buscar fazer o seu melhor, mesmo que você não tenha, que não seja só aquele rostinho bonito, que também é, né, gente, vamos falar a verdade. É, é o que eu falei, o relacionamento, em algum momento, ele foi superficial, né, se você não se sentir atraída pela pessoa, também, não vai, não vai começar, mas ele tem que se desenvolver, o importante é ele estar em desenvolvimento sempre. e o nível mais alto, o nível mais alto de relacionamento é o nível espiritual, né, então, a gente falou superficial, que é o físico, o nível da alma, que seria, vai, o emocional ou da personalidade, e o nível mais alto, que é o nível espiritual. Primeira Coríntios 2,11, diz o seguinte, Pois qual dos homens entende as coisas do homem, se não o espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, se não o espírito de Deus. Por que que esse é o nível mais alto, o espiritual? Justamente porque, pelo que está sendo falado aqui, o nível mais alto é o nível onde você entende todas as coisas sobre a pessoa, é o nível que o seu espírito tem com você. Porque ele sabe exatamente o que você está pensando, ele sabe exatamente o que você vai fazer, ele sabe tudo, ele sabe tudo sobre você. É o nível onde você não consegue esconder nada da pessoa ou do seu espírito, do Espírito Santo. Então, é esse tipo de relacionamento que Paulo tinha com o Espírito Santo, para ele estar falando esse tipo de coisa. E além disso, a gente fala assim, aqui, pois qual dos homens entende as coisas do homem, se não o próprio espírito dele, que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, se não o Espírito de Deus, que habita em você. Então, se você der espaço para ele, você se relacionar com ele, você também vai saber as coisas de Deus. Foi o que eu falei no começo, o Espírito Santo, ele é a ação dentro de você. Então, você tem que deixar com que ele seja essa ação, que ele faça essa ação através da sua vida. E essa ação que o Espírito Santo vai te trazer são ações de Deus. São ações que Deus determinou. São ações conforme que Jesus escreveu. Portanto, gente, se você está sendo impulsionado a fazer algo que não está na palavra, que Jesus fez ao contrário, que Deus nunca falou a respeito, tome cuidado. Não é uma ação do Espírito Santo, que ele não vai ao contrário a ele mesmo. E aí também, voltando para a parte dos casais e amigos, enfim, essa é a importância de você orar junto com as pessoas. Porque quando você ora junto com as pessoas, você se conecta com elas espiritualmente. porque quando você está em oração, você expõe tudo aquilo que está no seu íntimo. Você coloca para Deus os seus pecados, você coloca para Deus as suas necessidades e tudo aquilo que está mais machucando no seu coração ou que está ardendo no seu coração, em oração, é onde você tem o nível mais alto de conexão com alguém. E por que que é o nível mais profundo? Por que que o nível espiritual é mais profundo de todos? O que que vocês acham da nossa carne? Vocês acham que a nossa carne ela é corruptível ou vocês acham que a nossa carne ela é super correta? Corruptível, né? Então, a nossa carne ela é irredimível por enquanto. Enquanto Jesus não volta. Mas ela é irredimível enquanto a gente não for para a glória. Mas os nossos espíritos não. Eles são redimíveis. É isso que a gente tem quando a gente declara que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E é isso que a gente tem que transparecer também. É isso que a nossa ação tem que refletir. Que a gente tem um espírito redimível. Agora, a passagem a passagem de João ela fica mais clara para vocês. Como a gente falou aqui, o físico ele tem muito pouca profundidade. Ele passa muito rápido. Ele é efêmero. Em breve ele passa. Vocês querem um exemplo? Imagina que você gosta muito de carro. Cara, você gosta muito de carro quando você compra um carro novo. É muito legal. A primeira semana. Depois, ou até alguém bater no seu carro. Depois, cara, você já está pensando no próximo. Você já está pensando em outro. Ou uma roupa nova, um tênis novo. enfim, algo novo para você, algo novo físico que sacia o seu físico, ele passa muito rápido. Muito rápido você já está desmotivado com aquilo. Tem um estudo de RH falando mais sobre trabalho e tem um estudo que diz o seguinte, que a motivação da pessoa ela é muito maior no trabalho. Ela é muito maior quando a pessoa recebe novas responsabilidades, quando ela tem mais coisa para fazer, com mais responsabilidade e que ela sente que a empresa está confiando nela, que a empresa acha que ela vai dar conta do que quando ela tem um aumento de salário. Claro que assim, se você estiver devendo até o teto e recebe um aumento que vai pagar todas as suas dívidas, beleza, você vai ficar mega motivado. Mas você vai ficar motivado por um tempo muito menor do que se você tiver mais responsabilidade, se você sentir que as pessoas confiam em você. Então vocês percebem que o físico ele é muito mais passageiro do que o que toca na sua alma, o que toca no seu espírito? João 16, 12 a 15 diz o seguinte, que foi o que a gente já leu, né? Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E aí eu vou parar aqui, por quê? Por que Jesus falou isso para as pessoas que estavam ali, para os apóstolos? Vocês não vão poder suportar agora? Por que naquele momento eles não estavam tendo um relacionamento no nível espiritual? Por quê? Quando Jesus estava para ir embora, o que ele fez? Ele prometeu que viria o Consolador. E esse Consolador ele viria para cada um. Quando eu estava fazendo esse estudo, as três palavras, tal, tem até fala lá, tipo, imagina que Jesus estivesse aqui hoje, porque ele é eterno, ele é ressurreto e ele é eterno. Então imagina que ele poderia estar aqui com a gente, morando entre nós, tal. E aí imagina que para você fazer uma oração você teria que ir até ele, porque aí ele não ia mandar o Consolador. Porque ele fala, ah, eu tenho que ir, porque depois que eu for vai vir o Consolador. Cara, vocês imaginam quanto tempo você ia demorar para ter, tipo, 60 segundos com Jesus? para você fazer os seus pedidos e as suas orações e colocar os seus pecados para ele. Imagina quanto tempo isso demoraria. Lá, na hora que eu estava lendo, lá fala, tem toda um, a maior densidade demográfica seria em Israel e você demoraria, tipo, pelo que colocou lá, pela quantidade de cristãos que a gente tem no mundo hoje, tipo, demoraria cinco, seis anos para a primeira vez você conseguir passar a fila é isso se Jesus ficasse 24 horas por dia orando pelas pessoas. Para a coisa de cinco, seis anos. Para você ter lá 60 segundos para você orar com Jesus. Então, para essas coisas que ele mandou o Espírito Santo. E aí, nesse versículo aqui, o que ele está falando? Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Os apóstolos, eles estavam num relacionamento físico, talvez de alma com Jesus. mas não um relacionamento ainda espiritual. Então, ele fala que agora vocês não podem suportar. Agora, as coisas que o Espírito tinha que falar com eles ainda não seriam suficientes para o tipo de relacionamento que eles estavam tendo. Eles teriam que se aproximar, se aprofundar ainda mais. E foi o que aconteceu depois. E aí, ele continua, quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas vindoras, ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Então, ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Então, na verdade, assim, o que o Espírito Santo veio trazer depois que Jesus foi embora, era exatamente o que Jesus tinha para falar naquele momento. Só que ele não podia falar naquela hora, porque ele dependia de um relacionamento espiritual. E também, quando Jesus fala com Tomé, lá em João 20, 25, diz o seguinte, diziam-lhe, pois, ou outros discípulos, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Que foi o que Tomé falou. E aí, depois, Jesus falou assim, feliz os que não viram e creram. Tipo, você fala, meu, toma essa, né, muito forte. E, tipo, Jesus não era amoroso, né, tipo, por que que ele deu essa porrada em Tomé? Ele não deu uma porrada, ele simplesmente estava mostrando que o nível de relacionamento mais profundo que você pode ter não é o nível da carne, não é o nível que vê, não é o nível que olha para a pessoa e fala assim, putz, o cara é legal, o cara é chato. Não. É o nível espiritual, é o nível mais profundo. E aí, aqui, Jesus está mostrando justamente isso, feliz os que não viram e creram. Então, a gente tem aqui, acho que principalmente o início do João 16, 12, ainda não tenho o que vos dizer, mas ainda tenho muito o que vos dizer, mas não podeis suportar, que Jesus está mostrando que ele precisa de um algo mais, né, que o Espírito Santo vem trazer para a gente. Amém? Então, é esse tipo de relacionamento que a gente tem que buscar com o Espírito Santo. E aí, de novo, aqui, só fazendo, parafraseando aqui, como esse João 16, 12 a 15, Jesus está meio que dizendo o seguinte, apesar de eu estar presente em carne com vocês agora, eu estou enviando o Espírito Santo, e ele falará as minhas palavras, revelará a minha vontade e preparará vocês para o que há de vir. Uma das características da personalidade do Espírito Santo é que ele é gentil, vocês lembram? Então, a gente tem todas essas promessas dele, que ele é o consolador e o nosso ajudador, então ele vai ajudar com que a gente chegue nos nossos propósitos, que ele é compassivo, que ele é gentil e tal, que ele é forte, que ele é sensível. Mas uma das características dele é que ele é gentil. E sendo gentil, ele não vai impor a vontade dele. Ele não vai chegar para você e falar assim, cara, você tem que agir assim, você vai fazer desse jeito. Você já viu alguém falando assim, ah, não, agora, nesse momento, eu estou no meu momento de luta com o Espírito Santo. Não, você não vive momento de luta com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele só vai aonde dá espaço para ele. Imagina que você está tendo um relacionamento com uma pessoa e você está querendo mais e mais daquele relacionamento. E aí chega um momento que você começa a tratar aquela pessoa mal. Cara, ela vai continuar tentando ter relacionamento com você? Não. Ela vai te deixar de lado e vai esquecer. Vai doer e tal, mas depois ela vai esquecer. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele não vai entrar em luta com você, ele não vai entrar em batalha com você. Que a gente vive e fala, ah, não, eu estou em luta espiritual e tal, mas essa luta espiritual ela nunca é contra o Espírito Santo. É contra a sua carne, é contra o inimigo, enfim, é contra uma série de coisas, mas nunca contra o Espírito Santo. Então ele é gentil. Cabe a gente deixar com que ele fale. Cabe a gente deixar com que ele traga essas coisas que a gente não pode suportar agora. Se a gente não der espaço para ele, ele não vai fazer. Ele não vai falar. E ele não vai agir através da gente. E eu queria terminar com o versículo de 2 Coríntios 3, 16 a 18, que diz o seguinte, contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirar do véu. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, o que que Paulo está falando aqui? Convertendo-se, um deles ao Senhor, lhe é tirado o véu. Então, a partir do momento que a gente se converteu, um véu foi tirado da nossa visão. E o Senhor, o nosso Senhor, ele é o Espírito Santo que habita em nós. A gente falou lá na primeira palavra que ele é o próprio Deus. E onde está o Espírito do Senhor, ali também tem liberdade. Então, o Espírito do Senhor que eu falei, ele não vai entrar em luta com você. Você tem liberdade de escolher se você vai querer ele ou se você não vai querer ele. Ele está aí e ele habita em você. Basta você escolher. Ele não vai te impor nada. Ele não vai chegar e falar assim, não, você vai fazer assim e acabou. Ele não vai pegar a sua boca e vai falar através da sua boca. diretamente. Não. Você tem a opção de suprimi-lo ou você tem a opção de deixar ele agir. E aí fala o seguinte, em 2 Coríntios 3, 16 a 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, então, ou seja, a gente se converteu, a gente conheceu o Espírito Santo, a gente teve uma experiência com ele. Então, a gente teve o véu tirado com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Então, é isso que a gente tem que buscar. O nosso relacionamento com o Espírito Santo vai fazer com que a gente reflita a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Então, é um processo. Não é virou a chavinha. Tem gente que virou a chavinha, mas a maioria das pessoas vai passar por um processo de transformação. Então, a gente vai passar por esse processo de transformação de glória em glória. A gente vai de glória em glória até a gente chegar na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, que a gente possa buscar isso essa noite e que a gente possa buscar isso durante essas semanas que faltam para o musical. O musical, ele vai falar muito sobre o Espírito Santo. Ele vai falar sobre a ação do Espírito Santo em uma cidade. algo que aconteceu lá e tal. E mesmo que você não vá participar do musical dançando ou na produção contra a regra, enfim, mesmo que você escolheu por algum motivo seu não participar, que você participe em oração. Que você participe também buscando o Espírito Santo. Por quê? Isso não é só para o musical, tá, gente? É importante, eu quero sim que a gente viva uma experiência diferente, uma experiência nova com esse musical e eu acredito que essa é uma oportunidade que a gente tem também de buscar o Espírito Santo de uma forma diferente. Mas que a gente possa buscar esse relacionamento com o Espírito Santo nesse momento. Que se por um acaso a gente se afastou, a gente não deixou que o Espírito Santo falhe através da gente, que nesse momento a gente possa se virar para ele e que a gente possa buscá-lo de uma maneira diferente. Por quê? Principalmente por essa frase que tem aqui, refletindo como um espelho a glória do Senhor. É isso que eu espero da gente no dia do musical aqui. Não só que a gente consiga executar as coisas e tal, mas principalmente que as pessoas que estiverem aqui elas sejam impactadas pela vida de vocês, porque vocês vão estar refletindo a glória do Senhor. que aqueles que não vão estar participando, mas que vão estar aí embaixo, que eles também estejam refletindo a glória do Senhor. Porque quando a gente está aqui fazendo musical, não é o Murilo, a Patrícia, a Isadora, a Dani, a Rebeca, não é a gente que está fazendo musical, são os jovens, é o Iá. Então todos vocês que estão aqui são parte desse musical. Mesmo que você não esteja trabalhando em nada, cara, é o Iá que está fazendo. que no sábado, no domingo, quando a gente for apresentar, que mesmo que você não esteja participando, você esteja também refletindo a glória de Deus e refletindo o Espírito Santo através da sua vida. Porque quando a pessoa assistir o musical e ver que você está andando por aí e tal, e vai ver um jovem ali, vai falar assim, ah, ele é do Iá, ele fez aqui o musical junto com a gente. Porque o musical não é nosso. O musical é sim para glorificar Deus e o musical é sim para que a gente viva uma experiência diferente. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós queremos entrar na Tua presença, Paizinho querido, primeiramente, para agradecer essa oportunidade, Pai. Ô Senhor, obrigado por estarmos aqui, Senhor, obrigado por termos liberdade, Senhor, para falar das Tuas coisas, para glorificar o Teu nome, Senhor. Ô Paizinho querido, que a gente, que cada um dos Teus filhos aqui possa ter o coração aberto, Senhor. Ô Paizinho querido, que a gente saiba e entenda, Senhor, como buscar o nível máximo de relacionamento contigo, Pai. Ô Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que habita dentro de cada um de nós aqui, Senhor, ele esteja vivo no nosso dia a dia, Senhor. Ô Paizinho querido, como a Sua palavra diz, Senhor, o Espírito Santo, ele não vai impor nada, ele não vai entrar em luta conosco, Senhor, mas que a gente tenha, Senhor, prazer, Senhor, de deixar com que Ele haja sobre nós, Senhor, que Ele, Senhor, faça a vontade dEle sobre a nossa vida, Senhor. Ô Paizinho querido, que o Espírito Santo, Senhor, esteja refletindo, Senhor, no rosto de cada um dos Teus jovens aqui, Senhor. Ô Paizinho querido, que, Senhor, esses ensaios, Paizinho querido, toda a preparação do musical, Senhor, saia tudo conforme a Tua vontade, Senhor. Ô Paizinho querido, como eu disse aqui, Senhor, esse musical é para glorificar o Teu nome, Senhor. Ô Paizinho querido, esse musical, Senhor, é do Iá para glorificar o Teu nome, Senhor. Ô Paizinho querido, que todos aqui, Senhor, se sintam parte, Senhor, desse musical, Paizinho querido, mesmo aqueles que não irão dançar, não irão participar, Senhor, mas que estejamos, Senhor, em oração, Paizinho querido, que nós estejamos buscando também esse nível mais profundo de relacionamento contigo, Senhor. Ô Paizinho querido, que os Teus filhinhos possam experimentar coisas novas, Senhor, durante essas semanas, Paizinho querido, que antecedem o musical, Senhor. E que eles, Senhor, sintam sim, Paizinho querido, orgulho de fazer parte desse grupo, Senhor. Ô Paizinho querido, um grupo que Te busca, Senhor, um grupo que quer fazer o melhor para Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é que Te pedimos, Paizinho querido. Amém, Pai. Amém. 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 Obrigado.